Música Imaginar uma coisa, havia uma coisa chamada o CNI, tu lembras-te do que? CNI? Serviço, acho que é Serviço, Secretaria, Secretariado Nacional de Informação e Turismo Que era do António Ferro, do Salazar, que era uma coisa que vetava jornalistas, autorizava jornalistas Dirigia a censura, escolhia as matérias de propaganda que interessavam Funcionava Das mesmas instalações da Comissão da Carteira Falácio Foz, onde está sediada a Comissão da Carteira Profissional do Jornalista Portanto, é bom que nós celebremos o 25 de Abril com a liberdade de poder contemplar estas Coincidências Estas bizarrias São, de facto, coisas que não deviam acontecer Não há, obviamente Censura, claro Não há, como há Não há censura, não há carteira profissional de jornalista nos Estados Unidos Há acreditação dos diversos departamentos Mas tu não tens uma carteira autorizada pelo Estado americano a praticar jornalismo Não sabia Não há Há clubes de jornalistas Um ótimo clube de jornalistas E há sindicatos Há sindicatos de tudo Sim, então nós estamos no país dos sindicatos Vamos lá ver, os Estados Unidos são o país dos sindicatos Eles vieram de lá, como tu sabes Sim, sim, sim Um de maio que vem aí foi a célula matança de Chicago Exatamente E quando a gente hesita muito acerca do papel sindical também Eu gosto de pensar uma coisa que eu li, isto não é original, mas é muito bom Sabem, a gente pode dizer mal deles, mas não se esqueçam que foi eles que nos torceram pequenas coisas Como ao fim de semana, não é? E é bom Se não estaríamos a trabalhar aos sábados e domingos É claro que hoje há gente a trabalhar aos sábados e domingos também, não é? Sim, mas por opção eventualmente Mas por opção eventualmente Agora, de facto, o regulamentar e tal, as leis laborais, vem daí Mas não há, não há uma autorização do Estado Porque a autorização do Estado, sobretudo o que esta gente no Palácio Foz, na carteira profissional faz É dizer-te, o Estado autoriza-te a praticar jornalismo Avalia as tuas credenciais Académicas ou por experiências Ou por experiências, mas pode não-te autorizar E isso é um poder É um poder tramado É um poder que eu não gosto de conferir ao Estado que me governa Entendo Sobretudo, com a escolha Eles consideram aquilo uma espécie de autorregulação Porque tem lá o Alcides Vieira e o Aldérico Fernandes Seria alguém do meio Os pares, seriam os pares a avaliar os pares Eu nunca chamaria o Albérico Fernandes um par meu, não é? O Albérico Fernandes foi o administrador, por exemplo Da Capital, quando o Balsemão comprou E eu fui diretor da Capital Mas quer dizer, o Albérico era um contabilista Sim Pronto É o administrador do jornal, não é? Sim, não é jornalista Compra papel E muito bem, acho eu Todo o tipo de papel Vários tipos de papel Nunca faltou o papel no Capital Oh pá, nunca faltou o Capital Nunca faltou o papel no Capital Temos aqui perguntas Vamos tentar ser sellers nas respostas Porque são muitas Porque tu, Mário Despertas a curiosidade de muita gente Rui Franco pergunta Oi Como é que nós podemos responder rapidamente a isto? Mas cá vai, vou tentar A má qualidade da informação televisiva É causa da desinformação do público Ou é consequência do desinteresse deste a informar-se? É pá, belíssima pergunta também Já é a segunda boa pergunta Uma pública é bom Uma pública é bom O teu público é bom Eu acho que é um É como nos contratos jurídicos É um encontro de vontades isto Nós Houve alguém que disse novamente A maior parte destas coisas parecem muito sábias São citações de alguém que refletiu sobre isso Um diretor da BBC Uma vez vem aqui A um congresso de jornalistas A Lisboa E acabou a sua magnífica alocução Dizendo Por favor, não nos deem a televisão Que nós queremos Nós merecemos mais E eu diria hoje Não nos deem a informação que nós temos Nós merecemos bastante mais É claro que o país Com a sua Apetência por futebol Por exemplo Prefere ter um noticiário a abrir Com uma trica qualquer De um maluco qualquer E a fechar E no meio Do que propriamente ser informado Com consistência De um problema qualquer Que tenha de facto impacto Social Nós temos O grande pendor para os reality shows Hoje em dia De modo que nós podemos prolongar Por exemplo Histórias Para além daquilo que é necessário E útil Nós tínhamos antigamente E disso eu digo bem Do antigamente Os noticiários de meia hora Rígida Com uma seleção muito cuidada O grande fator inovador Por exemplo Do primeiro jornal das nove Eu não movei muito jornal De meia hora A durar uma meia hora De um noticiário de meia hora É muito bom Claro porque era peneirado Não é? Porque era um jornal peneirado Porque levavas uma tarde inteira A selecionar temas Sim E depois quem te faziam Era um ou dois jornalistas Faziam um tema cada um Sim Um ou dois montadores realizadores Que de facto faziam Pequenas obras-primas Em termos de audiovisuais E agora não há peneira nenhuma Não é hora Aquilo é a balde Pronto Já há muito tempo É literalmente a balde Eu não me lembro O teu era O meu era meia hora Mas E se as coisas Havia problemas com o tempo sempre Por exemplo Eu achava que A emissão Sobretudo no canal de cabo A emissão tinha que ter Uma certa elasticidade Se a coisa estava boa Vamos lá manter Vamos lá continuar É como vamos manter com isto Não Agora não Agora o critério é Por exemplo Há célebre história De se terem interrompido Uma entrevista ao Santana Lopes Por causa da chegada Passou-se e foi-se embora De mim não era notícia Era pura e simplesmente Morinho está a chegar Atenção vamos ver O Morinho a chegar E ele passou-se e foi-se embora E muito bem Tu Tem que fazer-te esta pergunta Se tivesse situação Claro A tua colega Dizia Eu não tenho feito Não houve Quando começavam com Eu para o fim Foi uma das reivindicações Ainda houve alguma luta Com o Ricardo Costa Que foi levada a bom termo Aquilo é um bom jornalista E é um excelente gestor De tendências Que era não ter Propriamente alguém Do outro lado A controlar-me Sobretudo editorialmente E não ter alguém A controlar-me Eu nessa altura Já era o mais idoso Da SIC Ter um jovem qualquer A controlar-me Tu não admitias isso Claro Não podia Admitir Isto é um termo muito forte Sim é forte Desculpa Não aceitarias Não aceitaria Não aceitei Percebes E fui Pondo Entraves Entraves Os meus limites Foram sendo definidos Nessa base E acabei por ter Portanto a tutela total Agora Houve alturas Em que isso ainda era Um bocado híbrido Ainda havia alguém Algum jovem Vindo de uma coisa Chamada Lisboa TV Ainda todos cheios Sim, sim, sim E nos seus 20 aninhos Ex-CNL Ex-CNL Ex-CNL, exatamente Que ainda carregava No botão Mário, temos que acabar Mário, acaba Já, já, já E eu dizia Com licença Estou aqui com uma interferência Quando nós ouvimos Quando nós vimos o Mário A tirar a banana Da coisa Estou aqui com um problema E continuava Obviamente Obviamente Que eu não ia Fazer nenhum Desastre Para a estação Eu sempre tive Uma consciência Espero eu Saudável Da responsabilidade Daquilo E era uma responsabilidade Isso foi-me encutido Desde os tempos Em que, sei lá Em que trabalhei em Jornosburgo Na África de Sul Uma emissora de Estado E tudo Próxima pergunta Time travel Qual a razão dos mídia ocidentais Estarem todos alinhados Pela mesma ideologia? Por exemplo Nas alegadas armas químicas Na Síria Não há um jornalista Em Portugal Que ponha em causa A veracidade do ato É pressionado Para a direcção Apresentar todas as notícias Como verdades absolutas? Hoje em dia Não se questiona Uma notícia De agência Isto vai Destruir também Muita da mitologia Do que é o jornalismo Ou não Mas a maior parte Do trabalho que se faz É de copy-paste E vai a montante E vai a montante E vem selecionada a montante E vem orientada a montante Nós não temos ninguém A cobrir in loco Ou o que quer que seja E quando temos alguém A cobrir in loco Ou o que quer que seja Espero eu Que já detetei Dois ou três casos Pagos por qualquer espécie De organização Então não temos por Não por opção Presumo eu No caso da Síria Por exemplo Detetei uma série de reportagens Que foram manifestamente pagas Por uma organização religiosa Afeta a um dos grupos A uma das fações A uma das fações No caso era a fação católica Mas presumo que não Cristã talvez Não tenhamos Portugal em particular Não por opção Mas por contingências Vamos lá Orçamentais Não há dinheiro Não há vocação também Também é caro Mas ouve lá Vamos lá ver Vacinar as pessoas Também é caro Não é E nós temos que ter opções Nesse sentido Temos uma estação de Estado Muito grande Que entra em tudo quanto é leilão Para comprar jogos de futebol E é capaz de não investir Num bom grupo Num bom grupo De correspondentes Que era uma das coisas Que eu tentei defender Enquanto estava em Washington Aquilo precisava de mais De uma pessoa É uma frente demasiado ampla Os Estados Unidos E são pessoas da América Sim É uma frente demasiado ampla Para isso Para ter só uma pessoa Trabalhar de vez em quando E fazer um vivozinho Ou um off Sim Com imagens de arquivos E nesse sentido Tive aqui a Rita Marrafa de Carvalho Minha ex-colega de escola Que deverás conhecer Sim E ela afirma E ela afirma com propriedade Porque ela é uma excelente repórter Uma excelente jornalista Que o jornalismo que se pratica O jornalismo quando se pratica É sempre um olhar sobre a verdade Portanto É a tua verdade É a tua opção É uma parte Sim É uma parte Uma parte da verdade Porque é impossível Apresentá-la toda E eu lembro-me de uma vez Ter equacionado isto Com alguém que estava Numa situação de modo baixo Qualquer Acho até que era Uma direção Do Daquele Daquele grupo Dos direitos de autor Como é que se chama essa organização? Sim Houve um problema de direção E então Era uma Filha do Do homem que era o presidente Da Sepala Que era na altura E que estavam a litigar contra Uma mudança que ia acontecer E ela estava Numa modo baixo E havia uma campanha Violente de parte a parte E ela veio falar Ao meu jornal E ela estava Um bocadinho Embaraçada E com dificuldade E eu lembro-me ter dito É bom situar aqui as coisas Isto não é Um tribunal E a segunda coisa É que eu não sou um juiz Não vou fazer Um mínimo juízo de valor Daquilo que me disser E sobretudo Condená-la nem pensar nisso Disse isto indireto Disse isto indireto E a conversa fluiu E desbloqueou Entretanto Desbloqueou Mas esse é um dos problemas Eu por exemplo Tenho uma grande dificuldade Em assentar Um termo em inglês Que é muito giro Que são Não sei se tu conheces Com certeza Mas já ouviste Na CNN Falar Quando eles chamam Por exemplo Há um acontecimento político E chamam Os pandits Não, não conheço Pandit O que é que é um pandit? Um pandit É uma bela pergunta P-U-N-D-I-T Os pandits E os pandits Vêm de um termo De um termo Hindu Pandita Não é? O pandita São uns gajos importantes Que sabem tudo Curioso É curioso que é parecido Com um bandido É uma origem comum Mas os pandits Os pandits São aqueles grupos De comentadores São aqueles comentadores Profissionais Que aparecem na CNN São sempre os mesmos São sempre os mesmos Nós temos pandits Também Uma amiga minha Ela estava no Banco Muito, muito Nossa amiga Que estava no Banco Mundial Na altura em que nós estávamos em Washington E coexistimos durante os sete anos Que lá estivemos Com grande intimidade de todos E então comentávamos Tudo, não é? E então ela uma vez diz assim Isto é engraçado Em português Não há termo para panditos E diz Ah, claro que há Chama-se pandito Não, não Chama-se pandito São os panditos São os panditos Pois nós temos uma profissão De panditos em Portugal Notável Não sei se já reparaste Sim Absolutamente profissionalizados Sim, sim, sim É uma profissão É uma profissão Como outra qualquer Há o homem que faz os anúncios À mel Há o homem que leva Os clientes Da Pintelopes A Washington E há os panditos Agora Como cidadão O que eu acho É que A visão do mundo Segundo Daniel Oliveira Souza Tavares Até Sei lá Não me lembro mais nenhum Pondito Mas É uma visão limitada É uma visão limitada É uma visão Muito Como se diz em inglês Não sei se em português Soa bem Judgmental Cheia de juízo Muito santimuniosa Talvez Sim E não te deixa respirar E é geralmente Muito orientada No mesmo sentido Muito orientada Pelas agendas pessoais Das pessoas Pelas próprias Cargas sociais Que têm Pelos próprios Ressentimentos sociais Que têm E depois Tem um problema Em relação aos Estados Unidos É que isto é uma Uma réplica Num sítio sem escala Sim Ora seja Tens menos gente E não há contraditórios Não há Não há Suficiente Não há contraditórios E nós Temos outra coisa Aceitamos mal O contraditório Nós não gostamos Muito de confusão Nós estamos muito pouco Apenso Ao conflito Nós não gostamos Do conflito Mas não Não Mas se era Conflituar Nós não temos Repara Na nossa escola primária Na nossa escola secundária Na nossa universidade Não temos uma cultura De debate Sim Que é uma coisa Que existe É sempre unilateral É sempre unilateral A informação É que se catra Por exemplo Nos Estados Unidos Não é assim Não O debate É uma cadeira As pessoas são Obrigadas Inclusive Em certos casos A encontrar um ponto de vista Que seja adversarial E que não tem de ser Necessariamente o seu Sim Mas vamos lá defendê-lo Nós vamos lá Ver se há algum mérito Daquele lado Sim E tu Acabas por aceitar Uma opinião diversa E depois tens A grande Porquê que Repara Porquê que os jornais Vendem tão pouco em Portugal É uma pergunta Que se pode fazer Porque não são bons Porque não são bons Porque não são bons Não encontro outra justificação Porque se nós tivéssemos Uma escala Suficientemente grande Claro que apareceria Um Guardian Aparecia Eu vi lá O vigor do projeto Quando o Vicente Jorge Silva Lançou o público Abandonou o Expresso Para lançar o público Nós não conseguimos A fazer sobreviver Os projetos Em escala suficiente Não há um contra público Sim E na televisão Nos Estados Unidos É notório Os órgãos de comunicação social Têm cores Têm equipas Aqui Tu verias isso Com bons olhos E aí E aí Beleza? Beleza? Beleza?